Meu Deus lá nas alturas tenha dó de mim Não mereço tanto sofrimento Deus que fez o mundo em sete dias Faça aquela mulher sair do meu pensamento Faça aquela mulher sair do meu pensamento Penso nela todo dia, todo instante, toda hora No meu peito a paixão veio esconder Minha gente, a paixão da minha vida Por dentro formou ferida e por fora ninguém vê Por dentro formou ferida e por fora ninguém vê Meu Deus lá nas alturas tenha dó de mim Não mereço tanto sofrimento Deus que fez o mundo em sete dias Faça aquela mulher sair do meu pensamento Faça aquela mulher sair do meu pensamento Se eu tivesse um cavalo que corresse igual ao vento Eu saia na maior velocidade Só parava onde está meu pensamento Para ver aquela ingrata lá na esquina Da saudade Para ver aquela ingrata lá na esquina Da saudade 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 Obrigado.